Nesse vídeo nós vamos mostrar aqui todo o passo a passo para que vocês possam estar atualizando o aplicativo aqui da Play Store E isso é necessário para que você possa estar evitando problemas na hora de você estar baixando aplicativos Seja ele de redes sociais, de jogos ou qualquer outro aplicativo de banco, por exemplo Então é interessante você deixar atualizado e ver se o seu aparelho está com a Play Store atualizada Porque se não tiver com a Play Store atualizada, provavelmente isso vai gerar danos aí para o seu aparelho Consequentemente na hora quando você for estar baixando os aplicativos, beleza? Então é bem fácil, não tem o que se fazer A gente vai estar acessando aqui a Play Store É bem rápido, você pode estar fazendo isso no seu aparelho agora, nesse exato momento Você vai estar clicando aqui nesse ícone aqui da sua conta Google A gente vai estar clicando E como vocês podem ver, vai aparecer várias opções aqui Deixa eu só mostrar aqui para vocês, são várias opções Então na opção que a gente vai clicar, seria aqui na configuração Então na configuração a gente vai estar clicando aqui em sobre Quando a gente clica aqui em sobre, vai aparecer essas quatro opções Então para a gente verificar se a sua Play Store está atualizada para a última versão É muito importante que você clique aqui nessa versão da Play Store Então a gente vai estar clicando aqui na versão da Play Store E como vocês podem ver, a Google Play Store está atualizada Mas é claro que nesse aparelho aqui vai estar atualizado E se o seu aparelho não estiver atualizado, vai aparecer o botão aqui de atualizar Então você vai estar clicando nesse botão de atualizar E assim a sua Play Store vai estar atualizada para a última versão Então você vai estar clicando em OK Você vai sair na verdade quando acontecer isso E quando você sair, você já vai verificar quando você clicar novamente na sua Play Store Que ela já vai estar totalmente atualizada e diferente daquela maneira quando você abriu Então esse é o passo para a gente estar comprovando que realmente a sua Play Store Foi atualizada para a última versão E isso vai evitar dor de cabeça quando você for estar baixando aplicativos Seja ele de jogos, seja ele de redes sociais ou até mesmo de bancos Então é muito importante se você tem um aparelho e está atualizando Seja ele da linha Samsung, Motorola, Xiaomi, LG Aqui no link no primeiro comentário nós vamos deixar vários vídeos Para que vocês possam também estar vendo outras dicas essenciais para o seu smartphone Como também sites com celulares baratos Apenas para vocês aqui que chegaram até a parte final do vídeo A gente vai estar deixando esses sites para que vocês possam estar adquirindo Esses aparelhos com frete grátis e preço promocional E o nosso grupo no Telegram para que vocês possam estar acompanhando todas essas promoções em tempo real Muita gente economizando dinheiro na hora de estar comprando celulares novos E muito barato, com o menor preço do Brasil O site que a gente indica de confiança Então até o próximo vídeo e valeu